Vamos comentar como que a utilização de tadalafila, testosterona e a prática de atividades físicas pode não só melhorar muito as tuas relações sexuais, melhorando a qualidade das eleições, mas vai melhorar e muito o teu condicionamento físico. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do Estado de Santa Catarina. E hoje a gente vai falar para vocês sobre a associação, a tríade perfeita, que pode ser feita com a utilização de tadalafila, testosterona e a prática regular de atividades físicas. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do Youtube, Top de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando um homem tem dificuldades de ereção e ele apresenta às vezes aquela sensação de fraqueza, uma das coisas que a gente vai ter que necessariamente avaliar é a avaliação hormonal dele. E na avaliação hormonal é fundamental que a gente tenha a noção de como que andam esses níveis de testosterona. Por que, pessoal? É importante a gente saber disso. Porque a testosterona tem um efeito muito importante não só no bem-estar masculino, mas também ela tem tudo a ver com a qualidade das ereções que você tem e principalmente também tem a ver com a disposição, com a força muscular também que você tem no teu corpo. Por quê? Porque se existir uma deficiência desse hormônio, com certeza você vai ficar mais propenso a ter dificuldades de ereção e você vai também, sabidamente, ter dificuldades de ganhar músculos e também vai ter uma diminuição da sua força muscular. E onde que entra a tadalafila nesse negócio, pessoal? A tadalafila entra e a gente sabe o que a tadalafila faz. Ela melhora a qualidade das ereções, mas também quem tem essa parte de atividade física tem determinados exercícios que ela consegue melhorar o condicionamento e consegue agregar um pouco mais na tua atividade física. Então, por isso, o que eu vou comentar aqui vai te ajudar não só a melhorar a qualidade das ereções, mas com certeza vai fazer com que você tenha um condicionamento físico bem melhor. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A testosterona tem que estar em um nível considerado normal. E o que é um nível considerado normal? É um nível acima de 300, 350. E a gente sabe que homens que têm níveis baixos desse hormônio, ele tem dificuldade de ereção e, como eu falei antes, tem dificuldades para melhorar o condicionamento físico no que tange principalmente à força desse homem. Tanto é verdade isso que existe uma correlação direta entre força muscular e níveis de testosterona. Por quê? A gente sabe que, para você ter níveis bons de testosterona, você precisa de ter um desenvolvimento muscular apropriado. Ou seja, a partir do momento que você preserva músculo ou que você consegue adquirir massa muscular, provavelmente você consiga obter níveis maiores de testosterona. O ponto é que alguns homens, pela idade, por vezes, não conseguem mais atingir níveis bons desse hormônio masculino. E aí existe a necessidade de você fazer uma reposição hormonal para que você, ao normalizar esses níveis hormonais, você consiga não só melhorar a qualidade e a disposição, mas também você consiga construir músculos melhores e fazer com que você adquira mais força muscular. E isso faz toda a diferença. Não só na tua qualidade de vida, você fica menos propenso a quedas, você fica menos propenso a sofrer lesões. E isso, com certeza, é fundamental para que você consiga manter a tua qualidade de vida. Então, testosterona e musculatura são coisas que andam juntas e precisam ser necessariamente preservadas. E onde que entra a tadalafila nessa história, pessoal? Então, a tadalafila, pessoal, ela é aquele comprimidinho que a gente utiliza para melhorar a qualidade das ereções. Ela aumenta a disponibilidade do óxido nítrico agindo diretamente no pênis. Quando você aumenta esse óxido nítrico, você dilata mais os vasos sanguíneos, facilitando a chegada de sangue no pênis. Mas tem também um ponto-chave nessa história. Existem publicações científicas que conseguiram mostrar que a tadalafila, ela também, quando usada para problemas de função erétil, e você vai realizar a atividade física, você consegue melhorar o trabalho aeróbico do teu músculo. Ou seja, o consumo de oxigênio desse músculo acaba melhorando. O que facilita, por vezes, o teu condicionamento físico. E tem também trabalhos que conseguiram mostrar que ela aumenta o pico da força física desse músculo. Porque, do mesmo jeito que ela dilata os vasos sanguíneos do pênis, ela também tem a capacidade de dilatar os vasos sanguíneos que nutrem os músculos, facilitando com que mais sangue chegue a esses grupamentos musculares. E você atinge o pico de força, porque chega mais nutrientes para esse músculo para que ele faça o máximo da sua atividade em menos tempo, por conta desse sangue a mais que chegou no interior dele. Então, ela também pode ter um benefício para você ter uma melhora do teu condicionamento. Então, pensa bem comigo, pessoal. Se você conseguir associar níveis bons de testosterona, se você conseguir associar, pessoal, um trabalho físico que te proporcione não só uma melhora do teu condicionamento, mas também você adquirir músculos, e qual que seria o melhor tipo de atividade que você poderia fazer para isso? Você fazer exercícios que associem resistência, então, uma corrida, às vezes, uma caminhada um pouco mais rápida e, necessariamente, você tem que forçar o teu músculo, pessoal. Você tem que fazer exercícios de força física para estimular que esse músculo cresça, que esse músculo seja recrutado para que ele desenvolva e também facilite não só a produção de testosterona, mas facilite também o teu bem-estar para que, quando você ficar mais velho, vai acontecer uma perda muscular em todo mundo, é verdade isso, mas, se você tiver mais músculos, essa perda muscular vai ser menos sentida e você vai passar uma velhice melhor quando você consegue fazer isso. Por isso que é tão importante você ter bons músculos para passar uma velhice tranquila. E, outra coisa, se você toma a tadalafila, você já está dando um tratamento que já vai te ajudar nesse trabalho de melhorar a qualidade das tuas ereções porque a gente sabe que a atividade física, juntamente com a tadalafila, tem um efeito sinérgico, tem um efeito somatório, ela aumenta a atividade física ou o efeito da tadalafila para tratar esse problema de disfunção erétil e ainda você recebe, vamos dizer assim, de lambuja, de um efeito benéfico que ela pode te ajudar no teu condicionamento físico, fazendo com que você adquira mais resistência e o pico de força do músculo seja mais rápido. Então, porque ela realmente tem esse efeito de dilatar os vasos sanguíneos, melhorando a chegada de nutrientes no interior dessas estruturas musculares. Então, essa tríade extremamente poderosa que é a atividade física, níveis bons de testosterona e a tadalafila podem não só melhorar e fazer com que você tenha ereções muito boas, mas também facilita o teu condicionamento físico. Então, essa associação sinérgica pode mesmo revolucionar a tua vida e fazer com que você se sinta muito melhor. Então, o que eu quero dizer aqui? Que não é para todo mundo. Então, o que eu falei quanto à testosterona, se você tem que dosar ela e se você tiver níveis baixos, você tem que repô-la. Se você tem níveis normais, não existe essa necessidade. Mas está passando por um problema de disfunção erétil e já está se sentindo um pouco mais fraco, começa um problema de atividade física e se você utilizar a tadalafila junto, pode também melhorar ainda mais a tua vida. E quando você associa esse trabalho de recrutamento muscular, é muito provável que os teus níveis de testosterona aumentem bastante. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscreva-se no meu canal do YouTube, Top de Urologista. Curta e compartilhe esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.